Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Olha, não se esqueça de apoiar lá os nossos amigos da A2C Promotora. São parceiros aqui do nosso canal. Muita gente tem chamado eles lá e falado, ó, tô vindo lá do Opina Porco, tinha um vídeo lá, tô chamando vocês, quero tirar as dúvidas, quero conhecer um pouco mais do trabalho. A A2C Promotora, eles trabalham com vários tipos de serviços, só que o principal deles é justamente a antecipação do fundo de garantia. Principalmente, cara, nesse começo de mês, né, onde é muito imposto, é muita conta pra pagar, é hora de você recorrer a este recurso. E eles são representantes diretos, correspondentes diretos da Caixa Econômica Federal. Então, pra você fazer a antecipação com eles, não paga nada, não tem custo nenhum. Então, você pode acessar o link fixado nos comentários, não tem burocracia, não depende de governo, não tem consulta ao seu nome, você pode receber, inclusive, de feriados e final de semana, e tudo via Pix. Tem gente recebendo em cinco minutinhos. Então, você pode chamar o Fábio ou alguém da equipe dele lá, fala que você veio lá do Opina Porco, e, meu amigo, você vai gostar muito do atendimento, pessoal, bem bacana, bem atencioso. A2C Promotora. E lembrando que eles também têm serviços de empréstimos consignados. Então, é só você acessar lá. Vamos conversar, vamos bater um papo? Ó, eu coloquei um vídeo aqui, lá no nosso segundo canal, no canal Ó As Ideias. O pessoal sabe aí, ó, fiquei sumido de lá, fiquei uns dez dias sem colocar vídeo, dez, onze dias, mas agora voltamos com um vídeo. Um vídeo onde o Mauro César, o Arnaldo e o Tironi, eles falam sobre toda essa situação do Corinthians, né? Eles falam sobre todas as trapalhadas da gestão do Corinthians. Um vídeo muito bom, imperdível, curtinho, não deixe de conferir lá no canal Ó As Ideias. Neto, como eu faço pra acessar esse canal? Não se preocupe. Eu estou colocando o link na descrição. Então, se você puder acessar o canal, se você puder se inscrever lá e também dar essa força, agradeço de coração mesmo a todo mundo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Tem bastante assunto legal pra gente conversar hoje. E assim, eu estava lendo um livro ontem do Flávio Augusto. E pra quem não conhece o Flávio Augusto, o Flávio Augusto, ele foi um dos donos do Orlando City. Na verdade, ele foi o dono principal do Orlando City. ele que projetou o Orlando City ser hoje uma equipe estruturada, uma equipe até competitiva. Vocês viram o jogo que o Orlando City fez contra o Flamengo. Uma equipe muito boa, muito organizada. Eu estava lendo o livro dele ontem e ele falou a respeito de quando ele comprou o Orlando City. Inclusive, o livro é esse daqui. Vou até mostrar pra quem quiser ver aí. Muito bom, tá? Até recomendo. Não é um livro que fala sobre esportes, é um livro que fala mais sobre negócio. Esse livro aqui, ó. Porém, querendo ou não, ele acaba entrando um pouco nessa pauta porque ele foi dono do Orlando City. E é engraçado a gente observar que ele comprou o Orlando City por 200 milhões. E vendeu. Ele já vendeu. Ele não é mais dono do Orlando City. Ele vendeu o Orlando City por mais de 2 bilhões. Então teve uma valorização absurda. Mais de 10 vezes essa valorização. E aí você enxerga como que é a dinâmica do futebol e como que o futebol ele vale muito. Puxa esse gancho pra falar pra vocês. A gente até vai comentar de Leila Pereira, de negócios aqui e tudo mais. Vamos entrar nessa pauta que hoje é a pauta principal do vídeo. Eu acredito que a Leila Pereira ela não tem o objetivo de chegar em CBF, não. Eu acredito que a Leila Pereira ela hoje está presidente do Palmeiras apenas pra ela adquirir um know-how. Apenas pra ela utilizar ali como um laboratório pra uma futura iniciativa dela. Talvez até em outro futebol porque não nos Estados Unidos? Já é uma pessoa que acumula um grande patrimônio. E o futebol nos Estados Unidos ele é muito business. Ele acaba sendo mais business que o Brasil, cara. Porque o Brasil as coisas se misturam um pouco. Agora que as equipes estão entendendo que você se profissionalizar é você melhorar também competitivamente. É você ter mais aporte financeiro pra poder fazer os seus investimentos. Agora lá não. Lá sempre foi business. Lá nunca foi assim, sabe? Uma super paixão. O futebol começou a alavancar via negócios. E o Flávio Augusto ele foi um dos caras, um dos grandes percussores disso. Por quê? Porque ele tinha a visão do futebol. Ele, inclusive, se eu não me engano ele é torcedor do Flamengo. Se eu não me engano ele é flamenguista. Então ele tinha a paixão pelo futebol. A paixão do brasileiro. Ele conhecia a visão. E ele levou essa visão aprimorada para os Estados Unidos que misturava com o negócio. Então é por isso que o Orlando City cresceu tanto. Aumentou muito o número de torcedores do Orlando City quando o Flávio Augusto assume a sua gestão. E aí ele vende de maneira exemplar. Então pra você ver como que o futebol é algo rentável. O cara comprou por 200 milhões vendeu por mais de 2 bi. Mais de 2 bi. É muita grana. E por falar em grana Nós falamos de Leila Pereira e tudo mais. Uma das brigas da Leila pelo menos é isso que ela fala pra gente. É isso que ela diz defender. E ela garante que essa briga não é contra o Flamengo em si. Mas que essa briga é contra um sistema. Sistema esse que acaba favorecendo mais por exemplo Flamengo, Corinthians até mesmo o próprio Palmeiras. Que é o sistema de divisão de cotas. De divisão de lucros. Então só pra você ter uma ideia agora a gente tem o acesso ao balanço do ano passado em relação ao que foi movimentado de cotas de transmissão no Campeonato Brasileiro do ano passado. O ranking de receitas dos clubes com a Globo no Brasileirão de 2023. Em primeiro lugar fica o Flamengo com 275,2 milhões de reais. E isso foi o repasse que o Flamengo recebeu da Globo. Depois em segundo lugar vem o Corinthians com 187,2 milhões de reais. Em terceiro lugar temos o Grêmio com 170,1 milhões de reais. E o Grêmio estar aqui em terceiro me chamou muito a atenção. Porra, eu jamais imaginava que o Grêmio receberia mais de 170 milhões de reais de cotas televisivas. E aí em quarto lugar vem o Palmeiras com 162,6 milhões de reais. A Leila garante que essa briga não é contra o Flamengo é contra o sistema. Já a cúpula do Flamengo a gestão do Flamengo eles encaram isso como se fosse assim. Não, peraí. Não é uma briga contra o sistema. A Leila quer que a gente assine uma coisa sem a gente ler. A Leila quer que a gente assine uma coisa sem ter garantias. Você lembra daquela briga que deu lá atrás, né? Lembra? Aquela discussão que deu lá atrás. A Leila definitivamente rachou com a cúpula do Flamengo rodou fulandim, etc. Por quê? Hoje o Flamengo recebe 275 milhões de reais. E a Leila não acha justo alguns clubes receberem tantos e outros clubes, como é o caso, por exemplo, de Fortaleza, 73 milhões. Como é o caso, por exemplo, do Santos, 64 milhões. Aí você fala assim pra mim, mas Neto, quem vende mais, ganha mais. E eu concordo. Eu concordo com isso. Isso que você acabou de falar quando eu coloquei assim, esse ponto de questionamento, eu concordo com isso que você acabou de falar. que quem vendi mais, ganha mais. É a lei. Se eu tenho um carrinho de cachorro-quentes, você tem outro carrinho de cachorro-quente. Eu vendo 500 cachorro-quente na semana. Você vende 100. Quem que vai ganhar mais? Eu vou ganhar mais. Supondo que os nossos valores ali sejam parecidos. Eu vou ganhar mais. Por quê? Porque eu vendi mais. É a lei. É assim que funciona. Mas a Leila garante que com a criação da Liga a gente tende a diminuir a distância sem ter a desvalorização dos clubes que já estão na ponta. Então, no pensamento que a Leila coloca ali da formação da Liga, da Constituição e tudo mais, de trazer um modelo como se fosse o modelo da NBA quando foi implementado. Hoje a NBA é tudo muito pareado. Essa divisão de lucros e receitas a intenção dela é fazer não com que o Corinthians e o Flamengo se enfraqueçam, mas sim que os outros clubes também se fortaleçam. E aí o grande ponto de questionamento dos clubes que estão na ponta é o seguinte, mas espera aí. Como que os outros vão se fortalecer, terão, né, os redirecionamentos financeiros que você quer que eles tenham sem que tire nenhuma fatia de nós? O que garante isso? Por exemplo, olha isso, pessoal. O Flamengo hoje ganha quase 300 milhões de reais de repasse. O próprio Corinthians ganha 187. Ou seja, já está bem atrás do Flamengo. É por isso que tem essa pendência. Garante-se que até março a liga vai estar montada. Só que essa divisão aqui é uma outra conversa. Além de criar a liga, unir liga de futebol com o Libra, você ainda tem que colocar essa discussão aqui em pauta novamente. E a gente vê claramente pela última receita agora de 2023, agora que teve acesso, você vê que é uma conversa e um debate de difícil argumentação. Porque se você estiver recebendo quase 300 milhões, você vai querer assinar qualquer documento que talvez garanta uma nova divisão desse fluxo? Quem garante que você não vai ser prejudicado? Aí você fala assim, ah, Neto, mas tem as garantias mínimas em contratos. Mas aí vai uma informação pra você. A garantia mínima em contrato, se eu não me engano, é de 180 milhões. O Flamengo recebeu 275. Então você garantir 180 milhões é bem diferente de 275, não é? É um ponto de questionamento. E mais uma vez, a Leila, ela retifica que isso aqui não é uma briga com o Flamengo. Isso aqui acabou se tornando, entre aspas, aparentemente, de maneira ilustrada, uma briga com o Flamengo, porque era o Flamengo que estava na ponta e era o Flamengo que questionava a assinatura desse acordo. Assim como o Corinthians também questionou em alguns momentos a assinatura desse contrato. Beleza, pessoal? Essa é a pauta que eu queria trazer aí pra gente trocar essa ideia. E outro assunto aqui, vamos lá, vamos continuar. É o seguinte, Abel Ferreira não quer a saída do Breno Lopes. Porra, Abel, você está de sacanagem? A hora que os caras tomam a iniciativa de negociar, está tudo praticamente certo. O Vasco quer o jogador, o Breno Lopes gostou do projeto do Vasco, e aí você está querendo embaçar o rolê? Não dá, não dá, não dá. E por falar em Palmeiras e contratação e tudo mais, o Lázaro está chegando, chegou no aeroporto ontem e hoje já vai ser provavelmente apresentado lá, vai fazer os exames, vai assinar o contrato e logo logo tem o anúncio do Lázaro como reforço do Palmeiras. E querendo ou não, o que eu acho que é válido é que isso é um contrato de empréstimo. Tudo bem, o Palmeiras está pagando 1,5 milhões de euros para ter o jogador emprestado, mas mesmo assim é um valor muito pequeno em relação ao benefício que isso pode trazer. É uma tentativa, é um jogador que se formou numa boa base, foi para a Europa, não teve aquela super performance, mas tem a chance de voltar para o Brasil ainda muito jovem e fazer uma boa temporada e se valorizar. E a gente espera que isso aconteça, obviamente. Eu acho que é válida. Palmeiras age de maneira bastante inteligente quando faz o empréstimo. Eu sempre falei aqui no canal, eu acho que o Palmeiras tinha que aproveitar mais o recurso do empréstimo. Estão tentando também fazer o empréstimo lá daquele William José, um outro bom jogador também, outro bom nome, mas ali eu acho que já vai ser mais difícil, até porque o Betis ultimamente em negociações eles têm sido bem chatos, eles estão querendo acumular capital, porque tem toda a questão financeira ali de fair play e tudo mais que o Betis está passando. Então, essa questão de empréstimo eles não querem não. O Palmeiras queria o empréstimo do William José. Vamos aguardar, vamos esperar, ver o que vai acontecer. É um bom jogador o William José, tá? Aí sim, é um jogador mais pronto, um jogador mais amadurecido. Eu espero que venha. Eu acredito que se o William José vem, vir pra cá, essa janela de contratações do Palmeiras foi uma das melhores até agora. Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, tudo bem, está lesionado agora, Caio Paulista, Lázaro. Então, tem potencial de alguns jogadores ali desse meio dar certo, beleza? Mas, pelo amor de Deus, Abel, tira o pé da marmita do Vasco, deixa o Breno Lopes ir pra lá, tá? Coloca aí nas opiniões, galera, o que vocês acham a respeito de tudo isso? Tamo junto, valeu, falou, até mais.